Tava marcado lá Oxford, pararam a obra, mas aí pararam a obra um mês, dois meses, três meses, quatro meses, né? E nós querendo fazer loja, querendo empregar, querendo... e depois liberaram, né? Mas foi um trabalho, foi um trabalho. Então assim ó, eu acho que a gente tem que lutar pra acabar com a burocracia, tem que ser rápido as coisas. A velocidade nossa, que nós temos pra trabalhar, tem que ser a velocidade do governo, não é isso? Ah, com certeza. E o que que aconteceu nessa de vinte... eu tô até agora chocado com isso. É, essa foi histórica, essa foi histórica. O que que eles alegariam? Como que pode alegar vinte e dois anos pra qualquer coisa? É, eu vou te contar a história. É assim, essa... a Havan nasceu em Brusque, depois da primeira filial a gente fez em Curitiba, mas em noventa e nove a gente comprou um terreno lá em Porto Alegre e eu, louco pra abrir uma loja lá em Porto Alegre, levo o projeto lá pra secretarismo econômico da cidade de Porto Alegre, na época era do PT e o governador era do PT, né? Era Olívio Dutra e Raul Pontes era o prefeito. Aí eu, todo feliz da vida, terreno na Freeway com a CIS Brasil, aí levei lá o projeto, eu e o meu arquiteto. Cheguei lá em janeiro e apresentei o projeto. Aí o cara lá que era do PT disse, olha, eu disse, olha, eu tô louco pra inaugurar essa loja em outubro. Ele disse, de que ano? Eu disse, é janeiro, quero inaugurar. Eu disse, é, até janeiro nós não vamos ver esse teu projeto. E vou dizer pra você, tu refaz esse projeto, tira essa estado da liberdade da frente, porque nós aqui somos contra os Estados Unidos. Nós não somos anti-americanos. então, se tu deixar essa estátua na frente, nem o projeto nós vamos ver. Mas se tu tirar, ele não viu que era Casa Branca, certo? Ele não conhecia os Estados Unidos, né? Ele não viu que era, era a estátua da liberdade e a fachada da Casa Branca. Então ele não entendeu aquilo ali. E aí ele não viu, mas a estátua tem que ser fora. Mudamos o projeto, levamos pra lá. Na época nós queríamos montar uma loja de 10 mil metros quadrados e gerava 200 empregos direto. Não quer saber de emprego, não quer saber de nada, tira a estátua. Demoramos três anos e nada. Não conseguimos o Alvará. A última conversa. E o terreno comprado já. Todo. Aí fomos pra lá, e aí sentou eu, na época o secretário e o meu arquiteto, que tá aí até hoje pra testemunhar. Aí eu disse, e aí secretário, vão liberar o Alvará? Ele disse, olha, cheio de história, porque aqui, porque aqui, porque ali, porque... Sempre história. Burocrata sempre vai arranjar um jeito de dizer que não dá. A menos que tu dê uma grana pra ele. É assim, ó. Nós achamos que tudo é possível, né? Eles dizem, não, não dá. E arranja uma história pra dizer que não dá. Aí eu disse, olha, secretário, vou dizer pra você, realmente, eu estou na contramão. Todo mundo sai do Rio Grande do Sul. E eu tô vindo pro Rio Grande do Sul. O senhor tá certo e eu estou errado. Nunca mais eu vou botar os pés aqui. Me... Cumprimentei ele e fui embora. E realmente passei, acho que uns 15 anos, 20 anos, sem botar mais o pé no Rio Grande do Sul. Agora voltei, depois de dois, três anos agora, na mão do ex-governador lá que eles chamam lá de... do Sartori, né? Onde ele liberou umas hidrelétricas que também estavam parados 10 anos lá. Nós estávamos esperando 10 anos pra fazer hidrelétricas, pra fazer energia no Rio Grande do Sul. Aí fiquei tão feliz. Eu disse, Sartori, agora a van vai voltar pra cá e vai montar 50 lojas. Das 50 lojas, estamos montando a décima segunda agora no Rio Grande. Na semana seguinte, vamos montar a décima... 12 mais 1, né? Vamos fazer a décima... 12 mais 1, né? E vamos... Cara, não gosta mesmo do PT, mano. Não, não, pô. Onde eu botei o pé com esse pessoal, só levei paulada. E não foi agora. Não foi agora. Sempre levei paulada. Porque não gosto de trabalhar e de quem trabalha. Não deixo fazer, né? E atrapalha o desenvolvimento do país. Então, eu soltei um vídeo, um post da minha rede. Em 22 anos, o que Porto Alegre perdeu em não ter? Uma van. Curitiba, a gente fez a primeira em 95. Vamos inaugurar mais duas agora. Eu devo ter na grande Curitiba umas 14, 15 lojas. Caralho! E Porto Alegre vai ter a primeira agora. Ou seja, se eu tivesse feito, talvez, a nossa loja lá em 1999, no ano 2000, eu poderia, talvez, estar com 10, 15 lojas. E a gente fez um cálculo de colaboradores, de tributos que a gente deixou de pagar, né? Por município. Eu acho que uma loja, eu acho que foi 2,5 bilhões, eu acho que em termos de salários, benefícios. Podia ter ido para a cidade. E precisar da cidade, né? Quer dizer, uma, né? 22 anos sem. Ah, eu não consigo entender essa pira desses caras aí, de ser contra. Primeiro você, tipo, nós somos anti-americanos. Tipo, por quê? Ser anti-americano. Eu não sou anti- nenhum outro país, porra. Mas aí é anti-americano e usa jeans, usa iPhone. iPhone. Gosta de McDonald's? É, gosta de McDonald's. Burger King. Usa internet pra caralho. Anti-americanos. Não existe isso. E outra, é meio... É ruim você ser anti-uma nação, né? Tipo, eu não sou anti-Cuba também. Eu não sou anti-nada. Eu sou a favor dos seres humanos livres prosperarem, porra. E deve ter sido difícil, realmente. Você tá há 30 anos com a Havan, né? 35. Deve ser difícil ter vivido, tentado empreender num Brasil que tinha esse pensamento dominante. Isso mudou ou ainda é assim? Olha, tamo lá com um problema lá em São Luís do Maranhão. É, agora essa semana a gente vai inaugurar uma loja daqui umas 3, 4 semanas em São Luís do Maranhão. E tá indo a Estátua da Liberdade, né? Que é um símbolo nosso. Que foram os franceses que deram pros... Que foram os franceses que deram pros americanos quando os americanos fizeram 100 anos da independência, né? E olha só, por incrível que pareça, a avenida que nós estamos lá, é Latouche, acho que é o nome da avenida, com o nome francês, né? E vai ficar olhando pra cidade, cidade é um pouco mais longe da nossa loja, normalmente a gente faz uma grande avenida. E aí veio uma atriz, né? Dizendo que não vai fazer estátua em São Luís do Maranhão. É. A atriz? A atriz. Ela é a dona do Maranhão? Não, eu acho que é do PC do B. Entendi. Ah, mas ela é política, então. Não sei, eu acho que é paga pro político. Ah, entendi. Ah, né? Pra não deixar a van construir a Estátua da Liberdade, que ela é contra, né? Ué, foi? Então não construíram a tua casa, porra. É. Deixa o cara... Pode dar uma vez desse? E eu vou dizer, por exemplo, o pessoal adora a Estátua da Liberdade. Ela tem 35 metros de altura, representa a liberdade, né? Representa um símbolo. Você, como falou, não é americana. É francesa, né? E tem em vários lugares. Tem em Las Vegas. Tem em Paris. Tem em Tóquio. Tem em vários lugares. Tem uma aqui em Maceió, dada pelo francês, que fez a Estátua da Liberdade. Deu uma miniatura, tá lá em Maceió. Tem em vários estados da liberdade. Olha, o país que tem mais estados da liberdade é o nosso. Né? Mas olha só as loucuras. Uma loucura, né? Em nome de uma ideologia. Nós não queremos. Nós, ela fala, ela e mais os asseclas dela. É, porque a população tá cagando. Se tem uma Estátua da Liberdade, uma Torre Eiffel. Mas graças a Deus, agora mesmo recebeu a ligação do prefeito feliz da vida. Prefeito de São Luís do Maranhão. Me ligou agora, Luciano, vamos dar bola pra esse pessoal aí, que são meio doidos, né? É, nós aqui queremos empregos. Nós queremos desenvolvimento. O povo tá feliz da vida que a van tá chegando. A van, quando chega numa cidade, ela dá uma alegria. Primeiro pelo emprego. Pela beleza da nossa loja. É, eu hoje ainda tava com o pessoal de Juiz, me visitando. A gente montou uma loja ano passado, vai muito bem. E eles disseram assim, uma cidade com cento e poucos mil habitantes. Luciano, transformou a nossa cidade. Quando vem a van pra uma cidade menor, principalmente, as pessoas, pô, lá é uma cidade boa. A van foi pra lá. Entendi. Aí do meu lado vai um supermercado, estoque foi pra lá, botou um supermercado. Então, nós e outros supermercados dá 500 empregos direto. E a cidade, o outro vai abrir uma concessionária e assim por diante. Esse pessoal, na realidade, eles não querem, é desenvolvimento. Eles não querem emprego. São Luís do Maranhão, não São Luís, mas o Estado do Maranhão, saiu agora uma pesquisa, pior Estado em geração de emprego do país. E o pessoal...